Estou aqui na rua Poços de Caldas 245 Aqui eu só posso andar em uma calçada Nessa aqui eu tenho que ficar na rua Eita, fica na rua, mano Eu vou tentar andar nela, ó Eu vou andar nessa calçada aqui, ó Rapaz, olha só que maravilha, hein Tô andando na calçada aqui, ó Cheio de mato, é Eita, Poços É que eu tô calçado, mas ó Aqui não dá pra andar Tem que sair fora, tem que sair fora Tem que sair fora Cidadão Resgate seu poder de indignação Você não se indigna vendo isso aqui? Dê um like nesse vídeo Se você se indigna, fica na sua O fato é Esse vídeo é um ofício Mato e sujeira Então aí, ó Cidadão Lembre-se Vereador não faz obras Não faz Quem faz Complicar